Prezados conselheiros, prezadas conselheiras, boa noite. Para quem não me conhece, sou Luiz Carlos Rodrigues Filho, conselheiro nato há mais de 30 anos. Hoje encamei a todos minhas proposições à presidência do Conselho Deliberativo na Chapa Independente. Quero agradecer a gente mão pelos retornos e apoios e por terem me recebido em suas intimidades com nossas propostas. Enfim, todo o trabalho que desenvolvemos para as discussões nesses sete meses seguintes. Nos próximos dias estaremos apresentando a Chapa por completo, em seguida faremos seu registro. Estaremos abertos para discutirmos e aprimorarmos o processo de modernização e transformação do Estatuto do Cruzeiro, necessários para que daqui para frente voltemos ainda mais fortes no centenário do nosso Cruzeiro. Muito obrigado, boa semana a todos.